E galera, tô com as paletes na área com mais vídeo aqui para o canal de Let's Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje vamos fazer aí ó, invasão de vingança, fase de pumper, beleza? Já deixa o likezão aí para fortalecer, caraca, eu tô sem energia, tá? Eu tô... vou fazer a missão do Ciders aqui e tá pedindo caixa de ajuda, tá? Então deixa a energia baixa, para quem não sabe aí ó, já pega um bônus, certo? Quando você tá com aquela missão, ou tá querendo né, que apareça bastante caixas de ajuda aí ó, é só você deixar a energia baixa, tá? Beleza? E aí aparece bastante caixas de ajuda, também para o vendedor funciona, tá? Olha aí ó, então chegamos, a base ela não precisa nem tá quebrando parede nem nada, já vamos direto nos baús então ó, tá fácil, eita, pega essa base aqui, vai ser maravilhosa, já tô vendo hein? E o vídeo também vai ser curto, tá? É... beleza, bauxita, isso aqui para fazer atadura se caso quiser, é uma tinta amarela, tá? Por enquanto nada de interessante, né? Vamos ver esse outro baú aqui ó, 22 de barulho, opa, é roda da motoca, para estar evoluindo, isso aqui também legal, isso aqui foi quando eu levou o meu, tá? É, base bem fraca, vamos abrir o último, é o último baú já? Caraca véi, ó lá, peraí, criou uma horda de zumbi, tá? É, vamos lá bolinho, eita nóis, tá? É, pior que não tem nem janela aqui, vou estar utilizando a katana, cachorro junto aí ó, certo? Ó, e se tá chegando no canal através deste vídeo aqui ó, já se inscreva, seja muito bem-vinda, marque as notificações também para você não perder nenhuma novidade, cara, então invasão, Marcelo, caraca, invasão foi isso véi, que base, nossa, surpreendente, tá? É, não tem nada aqui, beleza? Eu vou trazer todas as invasões aí, é, que tiveram no canal, opa, ouro, tá vendo ó, toda vez que eu for fazer invasão, galera, eu vou trazer agora para o canal, tá? Ah, tentar trazer aí, as que mesmo as que foram aí, ruinsinhas, né? Essa daqui foi bem ruim, cara, não tem mais pra o... Tá, vou quebrar essa aqui para ver se tem mais alguma coisinha, vai vir uma horda de zumbi, tá? Vamos fazer a eliminação do nosso aqui, tp, ó, bora bolinho, frau! Perfeito, tá? A eliminação realizada com o teste, a base, ela é tão ruim, tá? Ela não vai nem valer, é, a pena, a katana, que eu tô gastando aqui, ó, tá? Pronto, tô fazendo, beleza? A invasão. Mas já que a gente tá aqui, quebra logo, tá? Beleza, 59, mais uma placa de ferro aí, tá? Então, invasão. A katana aí, é, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse, gostinho desse cenouras, pra ver se tem alguma coisa. Cenouras, será? Não, também. E aqui, será que a gente encontrou alguma coisa, katana? Ou vazio? Ah, tem mais quatro cenouras, se vê mais uma hora antes de subir, mas eu tô indo embora, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, vídeo bem curto, beleza? E faz umzinho, eu não vi o, eu vi o layout mais ou menos ali na, eu vi que a base era pequena, mas eu não vi o que tinha nos paus, tá? E olha aí, mais uma caixa de ajuda, que que foi que eu falei, tá, katana? Beleza? Então, tamo junto, brigadão aí, um grande abraço e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!